Salve, salve meus queridos! Mais um dia de hoje aqui no canal Futebol Pelo Mundo e hoje diretamente aqui de Curitiba, capital do Paraná hoje tem clássico e é um dos maiores clássicos do Brasil hoje tem Atletiba, Atlético Paranense contra Curitiba, direto da Arena da Baixada e você aí do outro lado da tela gosta de ter diferentes experiências futebolísticas ao redor do mundo acompanhar jogos de diferentes estágios pelo planeta desde campeonatos como UEFA Champions League até campeonato paranense então você está no lugar certo se inscreva aí no canal Futebol Pelo Mundo que com certeza você vai gostar bastante galera, vamos lá para a Arena da Baixada com certeza esse clássico aqui hoje vai pegar fogo já nos arredores da Arena da Baixada fazendo um esquenta aqui para o jogo 1h15 antes da bola rolar movimentação pequena por enquanto aqui na rua Brasília e Tiberê vamos ver como é que vai ser o público hoje na Baixada mas estamos aqui, estamos nas atividades tomando uma e um brinde a todos porque hoje é Atletiba aí galera, palpites aqui da torcida atlesticana como é o Rodrigo? cara, 3x1 para nós hoje 3x1? 2x1 do Bergson 2x1, 2x1 do Alex Mineiro 2x1 Atlético, Paulo André e Bergson vamos ver quem vai ser o profeta hoje aqui torcida Império Alviverde chegando na Baixada uns torcedores do Coxa ali misturados com o Atlético falando alguns xingamentos mas nada demais bora entrar na arena galera meia hora antes do jogo vamos aí para o clássico Atletiba final do segundo turno do Campeonato Paranense 2019 bora entrando aqui na arena da Baixada tudo muito pequeno até agora 20 minutos antes da partida torcida do Coitiba ali na parte superior setor Brunel do Fígio torcida organizada no Atlético lá pelas áreas inferiores começa o jogo Atlético Paranense Curitiba final da segunda turno do Campeonato Paranense 2021 e a base de que vai ser o norte da Unic A CIDADE NO BRASIL Que coisa bizarra agora, o juiz saiu de campo, trocou o juiz, entrou outro, substituição do juiz, que porra é essa? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bora A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Obrigado! Final de jogo aqui no tempo normal da Baixada, Fletch Paranense 1, Curitiba também 1, o jogo vai para os pênaltis, vamos ver quem vai ser o campeão do segundo turno da temporada do Paranense. Vai começar as cobranças de pênaltis. Muralha detém de pênaltis. Muralha detém de pênaltis. Paulo André na cobrança. A galera está batendo bem hoje, mais uma vez disputa empatada. Seis a seis, oitavo pênalti para o Atlético. Oitavo pênalti para o Coxa, errou a trava. O Atlético Paranense é campeão do segundo turno da temporada e vai para a grande final contra o Toledo. Atlético Paranense é campeão do segundo turno do Paranense. Filho de jogo aqui na Arena da Baixada, Atlético Paranense 1, Curitiba 1 e o Atlético Paranense venceu nos pênaltis e foi o grande campeão do segundo turno do Campeonato Paranense. Que jogão, que emoção aqui na Baixada, um show das duas torcidas, tanto de Atlético quanto de Curitiba. E realmente um jogo espetacular para acompanhar, que vocês puderam curtir comigo aqui no canal Futebol Pelo Mundo. Galera, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Deixem like, comentário, se inscrevam principalmente para acompanhar mais jogos como esse. E é isso aí, um forte abraço e até o próximo jogo aqui no Futebol Pelo Mundo. Tamo junto!